Pararara! Mikhailovich, vamos ver se agora ele acertou o pé, tá difícil. Ninguém tá acertando o pé, nem do lado azul e amarelo, nem do lado laranja. Minha nossa, mais uma, mais uma jogada pra linha de fundo, tiro de meta. O Felipe tá no banco, estava, estava, e acabou de entrar. O Mário Fernandes vai sair. E olha que o Felipe é um jogador que carrega muito bem na lateral esquerda, é um jogador que entende. É ali na canhota, o cara que sabe jogar. Tá 0x0, o gol não quer sair. Esse é o Dunga que a gente conhece. Tem o Carlos Caetano. O Dunga tá todo branco e todo mundo aqui. Olha, será que o Hernandes vai bater? Valdemir defende! Valdemir defendeu! Olha o perigo! Vamos lá! Vamos lá! Vai bater pro gol Mihailovic Defendeu Luiz Fernando Olha aqui Essa foi boa do Mihailovic Luiz Fernando voou e defendeu Isso Tá difícil O gol não quer sair Lá vai Niquilauda É Niquilauda Não acerta E o Fagner recebe do Mihailovic Também não acerta Ai meu Deus, olha o Bebeto Fora Tá zero Tá zero Falta Do Lohan Blanc no Bruno Henrique Bruno Henrique não foi bem Show do esporte Esse é o É o Niquilauda Errou Vamos lá Vamos lá Show do esporte Oh Bob Ross Vamos lá Vamos lá Vamos lá Zero a zero O gol não quer sair Valdemir pega Vai bater pro gol Vai bater pro gol Vai acertar não vai Vai não Arda Turan É Rafaio Felipe Corta Jogo Eu acho que tá caminhando pra um zero a zero Tá equilibrado Tá equilibrado Os dois times O Estudiantes tem aparecido até mais no segundo tempo Vamos ver o que vai acontecer Oi meu filho Bom dia Opa Melhor vendo o amigo agora Melhor vendo você Vamos ver o que vai acontecer Tá zero a zero O gol não quer sair E aí Que horas o teu time joga hoje Não não Tô falando Ah Vamos ver Vamos ver Ontem o Flamengo com as três Você acha que a portuguesa vai dificultar Tem que tomar cuidado É um time chato Se você botar o Fred O Fred pelo menos um a zero já resolve Então o Fred vai ser poupado É Também pelo menos Estreou bem no outro jogo E aí E aí Hoje tem o clássico Ayrton Senna contra o Alon Prost Depois eu vou te falar Quem é o Ayrton Senna O Alon Prost tá ali Do teu time Tá com a 10 do teu time Velho Alon Prost Alon Prost tá ali Vamos ver o que vai acontecer Caco Barcelos perde pra Jaque Lafitte Mickey Lauda Vai cruzar Será que Meu Deus Cruzou Mas na mão do Valdemir Olha Fez a parte dele Mas a bola não chegou Aonde ele queria Valdemir pegou Valdemir pegou Errou 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 Esse cara é o Bebeto Tocou no Blow Blank Show tem que continuar Mário Fernandes Já havia saído Acho que o Felipe Saiu de novo Felipe saiu de novo Voltou Mário Fernandes Vamos ver o que acontece Tá difícil a bola entrar Falta Falta Mihailovic Não Falta do Fagner No Godin Zero A zero Não podemos Deixar de ver Esse lance Será que A coisa vai dar certo agora Ou vai dar errado Deu errado Deu errado Lohan Blank Arda Turan Erwin Seixis Foi quase hein Foi quase Luiz Fernando Luiz Fernando Fez o golpe de vista E se deu bem Porque a bola saiu Canal Gavião Fantástico Show do esporte Celebridade Quem aqui vai Zero Zero a zero Zero a zero Show tem que continuar Ai meu Deus do céu Erwin Sanches Será que ele vai acertar O pé Quase Acertou na última Marcinho Scarpa Luiz Fernando Babinho Pegou Ah Fagner Vacilou E o Luiz Fernando Pegou de volta Acabou virando Uma defesa Em dois tempos Luiz Fernando Ei Lohan Blank Pegou O Hernanes Acabou fazendo a falta Lohan Blank Já tem amarelo Tomou amarelo No primeiro tempo No primeiro tempo Vamos ver Tá zero a zero Vai cruzar Errou O Jack Lafitte Aí o Erwin Sanches Perde também Tá difícil a bola entrar Gente Jack Lafitte Vai bater pro gol Errou também Jesus Vamos fazer o break De novo Vamos pro break Vou tomar uma coca-cola Daqui a pouco voltamos Voltamos Já bora o break Bom dia